Oi, eu sou o Nero Gordinho do canal e hoje o Gameplay é de panter o suporte, guys. E vambora pra gameplay aqui, já dá o listezinho pro jungle. A gente tomou um invade aqui do NAR, o cara perdeu o flash, foi uma loucura. Bora, dá uma 400 de vida aqui, tá safe. A gente tá aqui com uma cena ADC, tô diferenciada. E vamo ver se a gente faz aqui uma build de letalidade, eu quero testar pra ver se ele tá forte. Tô de trovão, a gente tá contra aqui um NAR e um molestar de TP. Tô achando meio bizarro essa comp deles. Mas, vamo lá meus bruxos. Temos que tomar cuidado porque os caras vão tankar bastante, né? E eu acho que é melhor a gente agressivar depois do nível 2, nível 3 talvez. Segura. Eu vim aqui com esse item do Espectral, que normalmente é o que a cena faz. Tem que ficar pokeando os caras. Pra poder pegar gold. Segura. Nível 2 tá vindo quase. E meu bruxo, se você está novo por aqui, não dorme na selva, te inscreve aí no canal, sai vídeo novo de segunda a sexta, sempre a meio dia. E eu tô sempre trazendo gameplay de suporte aqui no canal, beleza? Aqui é o lar dos meus suportes, então seja mais do que bem-vindo. E se tu gostou da gameplay, não esquece de deixar o teu gostei, que vai ajudar aí demais. A recomendar o vídeo aqui no YouTube, beleza? E eu vou ser eternamente grato. Eu quero ir pra cima desse NAR, mas eu não sei com o que... Ah tá, com o que? Queria imaginar... Tava imaginando qual spell ele começou, o Alistoro. Mas vambora, meus bruxos. Quem eles tem de jungle lá? É um Gragas. Beleza. Nível 2. Alistar errou o combo ali. Só que vai virar um Maga NAR, né? Calma, Seninha. Vai, Seninha. Calma, Seninha. Vambora. Ah, o Alistar ficou pra morrer? Cara, só bate, Seninha. Bate que tu mata eles, velho. Tá safe. Colocamos os cara pra correr, velho. Se a gente tivesse nível 3 ali, talvez a gente matasse, né? Pô, Gragão, Gragão, Gragão. O cara flechou. Será que Seninha sai? Eu acho que ela sai, velho. Segura. Beleza. Sai imo vivo. Tá safe. E o Gragão gastou o flash lá. Não vale a pena. Bora, minha bruxa. Agora, Seninha, a gente volta aqui com... Uma bota, tá safe. Uma pink, troca trinket. Eu recomendo sempre que tu troque. Que isso, tem um Ivone aqui? Tem um Ivone ali, velho. Será que ela morre? Acho que não. Cara, a composição deles tá meio estranha, velho. Tem um Ivone mid, um NAR bot de ADC. Os caras estão jogando junto lá, não é possível. Mas vamos lá. Tinha um cara aqui. Não sei se ele tá roubando. Eu acho que não. Deixa eu ver. Não, não tá roubando, não. Tem que ficar ligado nesse cara aí. Deixa eu botar uma pink aqui. A gente consegue pegar a visão. Se ele for na invade. Como é que tá lá, Neko? Tá safe. Opa, espera se eu não voltar. Eu acho que o Alistar não tá aqui. Segura. Pior que tá tudo em cool, ó. Tá bom. Tá beleza, beleza. Não precisa forçar isso, não. Ela podia ter ficado lá, farmando os minions. Na torre. Vou botar aqui. Bora. Bora, meus bruxos. Essa gameplayzinha aqui eu acho que vai ser um pouco fácil. A não ser que os caras fiquem muito tanque, né? O Vegão tá aqui no bot. A gente podia tentar fazer esse drag. Meu bruxo, lembrando que nesse sábado vai ter live aqui de novo no canal, tá? Pra tu quem não tá ligado, todo sábado tem live no canal. Lá pela... Pelo finalzinho da tarde. Eu tô pensando em fazer nesse sábado, provavelmente, lá pelas 5 horas. Bem finalzinho de tarde mesmo. pra ver se a gente consegue ficar até umas 8 horas da noite. Eu acho que... Eu acho que fica mais interessante pra galera que for trabalhar e chegar mais tarde ou quiser ver o CBLOL. Segura. Vou focar aqui o quê? Eu não vou pra cima deles enquanto a gente não tiver... mais espaço, né? A gente tá muito em cima da torre deles. Que isso? Essa 3 dele no mid. Deixa eu pingar aqui pra ela sair. Eu pego ele. Ah, mentira, o cara... Tacei. Bora. Bora, nego. Morreu. Isso morreu. Por pouco, velho. Ah, sei. Ela matou. Deixa eu o Eevee aí. Porque essa Eevee quer puxar pra ela. Ela se matou ali, mas não teve o que fazer. Ela queria pegar aqui. A cena morreu, velho. Mas morreu no bot. Aí é nha, né? Deixa eu segurar aqui eles. Só pra ele fazer. Acho que aqui vai morrer os dois, velho. Sai, sai, sai. Morreu os dois, morreu os dois. Tem que fazer não, velho. O Vingão tiltou, velho. Mas o cara quer que eu te faça impossível, né? Vambora. Segura. Ficar me pingando, velho. Vai ser mutado. Respeita o meu Pantheon. Semana. Segura. Cara, essa cena não podia ter tomado esse... Sem game de Doris Touro. Ela não pode tomar, senão ela vai falecer. Aí é de semana. Segura. Tá, beleza. O dragão tá aqui. Deixa eu botar o Ward aqui atrás. O dragão foi. Beleza. Dale. Aí aqui tem que ficar pra mim, né? Pra carregar esse Viego, velho. Viego tijolão, velho. Caraca. Bora. Esse roaming da Nico aqui foi bom. E o bom aqui com a runa que eu tô, né? Conforme a gente dá dano, a gente recupera... recupera a mana, né? Então... Quanto mais que a gente pegar, melhor. Mana e velocidade de movimento. Se eu não me engano. Vambora. Temo de Blue? Pegamos o Blue, velho. Dá pra levar aqui. Uma barricada, pelo menos. Segura. Tinha destacado aqui a passiva. O Panto tem essa passiva aqui. Vocês podem ver se responde em vermelho. Aqui no caso, ele buffa as habilidades do Panto, né? O Q, o W. Então é sempre interessante tu tá com a passiva destacada na lane phase. Pra destacar é só dar auto-ataque. Não tem muito mistério. Você vai dando auto-ataque e você vai destacando a passiva. Os caras tão jogando aqui pra bot lane mesmo, velho. Gragas. Ivern. O que tá acontecendo, velho? Eu sei que os caras tão jogando junto, mas... Isso aqui é demais, né? Eles largaram lá o mid. Pra focar aqui o bot. Sem objetivo, né? Não tem dragão, não tem nada. E os caras querem ficar aqui. Segura. Vou manter aqui os minions perto da torre. Eu acho que ele tentou combar erro. Vamos ver nele. Cara, ele... Sério que ele acha que não... Que a gente não viu ele. Beleza. Hum, interessante os combos deles, velho. O combo deles é interessante. Eu acho que era isso que eles estavam tentando fazer. Mandar aqui um combo dos três. Mas... Não, dei muito certo, velho. Segura. Segura. Tamo de ultimate. Os caras são loucos, velho. Os caras são loucos. A gente tem que farmar isso aqui logo. A gente vai, hein? Tamo de ultimate. Bora. Segura, segura. Dá ali. Baita, velho. Olha o TP do cara aqui, velho. NA. A safe. Vamos lá. Os caras tão... Tão trolando, velho. Não é possível. E o Viego não para de morrer, né, cara? Pelo menos ele pegou o... O Aralto. Bom, eu vou fazer aqui o Pantheon Letalidade, né? Vou fazer a Drac'tar. Já sei aliado. É... Deixa eu ver aqui. Acho interessante a gente ter essa... Essa galvanizada. Os caras tão dando muito dano lá, velho. Tem um drag nascendo, né? Pra gente já contestar esse drag, eu já vou pegar a visão. Tá aqui a pink. Que eu sempre pego quando sai da base. Visão é poder, velho. É o que eu digo sempre. Não sei se eu digo em vídeo, mas... Quando eu tô jogando sozinho, assim... Pra mim, visão é poder, né? Quanto mais informação você tiver no jogo... Mais poder de... De contestar o objetivo, de virar o jogo e de manter... A vantagem que você tem. Deixa eu botar aqui visão. Quero botar mais... Mais deep aqui. E eu vou gankar esse Iron, velho. Quero nem saber. Vambora. Ela errou. Se ela acerta isso... Ele tá morto, eu acho. Tá safe. Tem um dragão. Tem um dragão ali. Quem é isso, velho? Tem um dragão ali. Olha, o Estouro subiu. Na maldade. E eu acho que eu vou manter aqui os... Três amigos. Tão aqui. Quase. Tá, eles tão descendo pra pegar o Viego. Cara, o Viego se mexe em cada rascada, velho. Que eu não entendo. Segura. Doideira. A gente tem que tacar nossa passiva. Cara, cadê o Ti... Cadê? Cadê? Agora que o Viego tinha que tá aqui, ele não tá, velho. Morreu dois sozinho, cara. Aí NA, né? Drag é deles. O Viego tinha que ter vindo antes. Assim, ele podia ter feito isso... Aquela hora que a gente tava dando engage, né? Mas contestou o Ivern. O que importa. É bom pro mid laner. E o Nair também. Deu boa, deu boa. A gente perdeu o drag, mas pelo menos... A nossa DC tá ficando forte. Forte até demais. Vambora. Ele tem que soltar aquele Arauto ali pra cena, cara. Ela vai carregar. Deixa eu colocar aqui uma pink. Vambora. Puxa logo. Vamo ver se vai vir aqui o bando todo. O bando do TP. Ou se não vai vir não. Show. A cena já tá um monstro. Pode resetar esse aqui, tranquilo. Vamo lá. Show. De base. Pega esse aqui. É, vamo fazer letalidade. Eu tava precisando de fazer... Talvez até tanque um pouco. Um imodrenário pra tankar um pouquinho. Mas... Nada de bruiser, cara. Quero fazer letalidade. Fazer uma dractar. Depois a gente pode fazer... Uma... Glaive sombria. Pode ser interessante. Ou uma lâmina... Uma Yomus. Segura. Vambora. A cena tá chegante aí. Ela já tá com... Mata a Kraken. Agora acabou pro... Pro Nath. Pode botar os cara pra correr fácil agora. Peraí que tem mais alguém aqui. Esse cara tá avançado assim? Errou. Errou o combo. Imagina que tinha alguém aqui. Segura. Pra que a gente sai, velho. Tá vindo todo mundo aí. Segura. O Vegão, velho. O cara tem ult. Porque ele não luta, velho. Nossa, vai dar ruim. Cadê a cena? Cara, a cena morreu, velho. Aí azedou. Caraca, o Vegão matou, velho. Mentira, o cara matou. Dali. Nossa, deu boa, velho. Boa demais. Não acreditei no... No bruxão, velho. Cara, vou todos mortos. De vazio. Segura. Segura. Vambora, guys. Quase fechando o Dractar aqui. Vegão faz a play da play ali. Segura. Tem que levar o bot, cara. Os caras tão full tank lá. Talvez a letalidade nem seja um bom jogo aqui. Mas, a ideia aqui é mostrar o ponto de letalidade. A gente tem ult. E a cena tá de matar Kraken. Ela tá um monstro, cara. 6 kills. Vambora. Beleza, segura. Segura que esse Alistar, cara, tá tankando muito. E o Gragas tá acampando aqui o bot. Tem TP aqui, ó. Ai, cena. Cena, cena. Já tá dormindo, velho. Cara, o Iven tá sempre aqui, velho. Não entendo isso. A gente vai. O dano deles aqui é esse NAR. É só focar ele. Que os caras saem correndo. Morreu. A gente vai pra cena. Pegamos. Triple kill. Double? Ih, a gente perdeu a kill no NAR, velho. O que é que eu já pego? Tá safe. Pode campar Pantum, Sup? Vocês não vão levar a cena, velho. Veio que os caras tão de tank, né? Não é isso? Tá safe. Arautinho lá. Depois a gente tira a kill no ward. Uma pink. Uma pink errada ainda. Vambora, meus bruxos. Se possível, se tiver gostão da gameplay, não esquece de deixar teu gostei aí. Pra ajudar o canal. E também compartilha ele comigo, que tem um WhatsApp no Discord. Onde você puder. Pra gente aumentar a nossa comunidade aqui. De solo supports. Belezerão? Vambora. Tem um drag vivo ali. Será? Será se? Deixa eu usar aqui, ó. Pink store. Esse dragão dá muito dano. Vambora. O dragão tá chegando. Rita. Rita. Vambora. Vocês viram que ali eu dei os ataques. Esperei pegar passiva. E soltei o Q. Pra gente poder garantir o dano do dragão, né? Deixa o carrasco aqui na bag. E vamos pro nosso item aqui. Eu acho que eu vou fazer... Como os caras tem um Ivory. E... E... Um Alkaie. Eu vou fazer esse... Limiar da Noite. Que ele vai dar o shieldzinho pra gente. Anti-CC. Vambora. Passar aqui a trinque. Ver se não tem nada dentro da selva. Tinha um Ard aqui. Nosso time tá bem forte. Tá controlando a maior parte do mapa. Mas agora a gente precisa ficar mid. Mais por conta do... Do Barra que vai nascer. A gente vai pra cena ali. Cadê os caras, velho? Que estão base? Aí não é possível, né? Ah, os caras de FF. Não deu pra mostrar toda a build. Mas a gameplay ficou envolvente. Beleza. Vamos ver aqui os danos da partida. A gente consegue ver aqui nos gráficos. A gente deu 8k de dano, guys. Fazendo letalidade contra... Quatro tanques lá, basicamente. Tirando Ivory. É. Quatro tanques. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que deu bastante dano. Se a gente for ver aqui no placar de visão. Que é bem importante. Botou 46 contra 23 do Alistar. E... Meus bruxos. Ó, os caras quitaram. Tiaram a malcai sozinho. Meus bruxos. Se tu gostou. Deixa o seu gostei. Compartilha comigo o teu nosso sapo no Discord. Onde você puder. Pra gente aumentar a nossa comunidade. Belezeira? Uma vez mais. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço.